Tchu vermelho, vai pra puta que pariu Sur milícia, vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente, tem que ter disposição Coca de JN, tadea Catovão É a tropa do Flamengo, não é brincadeira Mano levadão, com fuzil de luneta Ganhando mais em cima, PH tá lá na faixa Os Canadá recontar na mira do match bala Pra ficar maneiro, chama o MG O maluco é cria, vai puxar pro JG É o complexo do barro e aqui só tem cria Vamos TCP, somos terror de caixinha O vermelho, vai pra puta que pariu Os milícias, vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente, tem que ter disposição Coca de JN, tá de AK O vermelho, vai pra puta que pariu Os milícias, vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente, tem que ter disposição Coca de JN, tá de AK tovão É a tropa do Flamengo, não é brincadeira Mano levadão, com fuzil de luneta Ganhando mais em cima, PH tá lá na faixa Os Canadá recontar na mira do match bala Pra ficar maneiro, chama o MG O maluco é cria, vai puxar pro JG É o complexo do barro e aqui só tem cria É o complexo do barro e aqui só tem cria Samo os TCP, samo os terror de caixinha O vermelho, vai pra puta que pariu Os milícias, vai tomar só de fuzil Se quiser bater de frente, tem que ter disposição Coca de JN, tá de AK tovão E vai pra essa porra esse batalhão de você, pô Seu porra do rabo, ele tá em pé e vai embora, pô Tchau, 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 tchau